Bom dia, galera! E aí, tudo bom com vocês? Tô aqui hoje, que muita gente pediu pra mim mostrar o cheirinho que eu uso na minha casa, que hoje nós estamos fazendo faxina. Então, ó, eu uso esse cheirinho aqui, que eu compro ele lá em São Paulo, junto com os cheirinhos da Rebeca. Mas, como dessa vez eu fui e eu não lembrei de comprar, eu passei em Porto Ferreira e comprei esse daqui, sabor de cheiro de morango, tá? E aí, eu tenho um potinho, que é o potinho da sala, o potinho do quarto do Noah, e o potinho do banheiro, e o do meu quarto. E eu vou trocar umas varetinhas, que elas já estão feias. Vou trocar do meu quarto e da sala, tá? E eu vou... Eu não gosto muito de misturar o cheiro, mas, como tá acabando, eu vou usar esse pra terminar. E terminando, eu vou pôr esse daqui, tá? E eu não coloco água, não, gente, que muita gente perguntou. Deixa eu tirar daqui da frente. Ó, esses potinhos também, eu compro tudo em Porto Ferreira, eles. Fiz esse potinho aqui, aí eu coloco o cheirinho aqui dentro. Cheirinho aqui dentro. Vou trocar uma varetinha dessa, que ela tá velha. Vou pôr as outras aqui, que esse já tá com cheirinho. E esse cheirinho vai pra sala. Esse daqui vai pro banheiro, que é o mesmo cheirinho. Já, ele vai pro banheiro. E tem um cheirinho aqui. Vou trocar uma varetinha também dele. E eu coloco, e eu já viro ele pra dar o cheirinho nele, ó. Tá? E assim vai os outros, tá, gente? Isso daqui é o cheirinho que pediram pra mim mostrar. E eu tô aqui mostrando, tá? Beijo, fica com Deus.